Voltando aqui de outra parte da nossa ponte Aqui do nosso guerreiro Rio Salgado e Coceará Muita água aí, ó Descendo aí pro açude Castanhão Diretamente aí pro canal do nosso amigo Dave Viana Água demais, ó Nosso guerreiro Rio Salgado É isso aí, gente Água demais, ó Só agradecer a Deus Só agradecimento Deu uma baixada aí, né Continua baixando, né Sem chover aí na região do Cariri Mas muita água Vocês que não seguem o Instagram aí da página de Coceará Já com 98 mil seguidores Também o Facebook, 45 mil seguidores É isso aí, gente Curte, comenta, compartilha Manda pros amigos aí, ó Diretamente da nossa princesa do sertão Nossa ponte porque é carneiro E Coceará Valeu!